O Ministério da Cultura e o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos apresentam. Episódio de hoje, O Que Faz Um Irmão? Olá! Ótimo novo dia de trabalho no Laboratório Mágico da Fábrica de Sonhos! Estão prontos para novas aventuras? Eu estou! E o que faz aqui tão cedo, Léo? Estou aproveitando as férias para brincar com meus irmãos! E o que você está fazendo aqui no laboratório? Não deveria estar brincando com eles? É que estamos brincando de perco-esconde! Como só eu consigo entrar no laboratório, me escondi aqui! Que bonito! Mas aí não tem graça! Como eles vão te encontrar? É só para dar um tempinho! Pelo jeito foi um tempão! Tá bom! Eu vou voltar! Léo, mas com quais irmãos você estava brincando? Com apenas dois! Meu irmão Luquinha e minha irmã Celina! E por que só com eles? Você não tem mais de 200 irmãos? Os outros não querem mais brincar de perco-esconde! Já são adolescentes! Entendo! E o que você acha de trazer o Luquinha e a Celina para conhecerem o laboratório? Eu acho demais! Mas só depois que eu vencer a brincadeira! Tá bem! Até daqui a pouco! Até! Ter irmãos é muito legal e pode também ser muito divertido! Mas enquanto o Léo e os irmãos ainda não voltam, vamos fabricar sonhos! Chegou a tarefa do dia! Ter um irmão ensina muitas coisas! Irmãozinho, irmãzona, irmãos de metade de família, irmão que implica, irmão que divide, irmão para aprender! Como é bom saber ser irmão! Quando eu ouço falar em irmãos, sabe de quem eu lembro? Das nossas amiguinhas Madalenas! A Mari, a Dadá e a Lena são irmãs e moram lá no jardim da Fábrica de Sonhos! E aprendem tanta coisa umas com as outras e nos ensinam também, não é meninas? Entenderam? Não? Ah, então vem ver a história com a gente! Eu entendi tudo o que vocês falaram! É! Ter irmãos tem muitas vantagens! E irmãs também! Uma delas é ter alguém para dividir todas as coisas, incluindo as tristezas e as alegrias! A Mari, a Dadá e a Lena são irmãs! As Madalenas! A Mari nasceu primeiro! Era a florzinha azul mais linda de todo o jardim! A sua simpatia atraía passarinhos e borboletas! A borboleta Letícia ficou encantada! Mas a Mari sentia falta de alguém para brincar! Foi então que nasceu a Lena! A florzinha verde admirava a irmã mais velha e seguia a Mari em todo lugar! Mas com o tempo, acabou gostando mais de passar as suas horas estudando do que brincando! Foi aí que um raio de sol pousou na terra para anunciar a chegada da terceira florzinha, a Dadá! A cor de rosa! As irmãs fizeram silêncio e cantaram baixinho para receber a irmãzinha! Mas não precisava ser tão baixo assim! Cheguei! A Cacilinha nasceu para causar! Brincava de manhã, corria à tarde, ouvia historinhas à noite e pulava na cama elástica até de madrugada! É, com o trio formado, teve confusões, correria, choros, colinhos e muitos beijinhos! O combo Irmãzinhas do Jardim estava completo! Ah, até chegar a Aurora, nuvenzinha linda que virou o Irmãzinha de Coração! São lindas as irmãs no Jardim das Madalenas! Hora da inspeção! Olá, diretora Glaucia! A diretora Glaucia não está aqui! Ah! Mas nossos amiguinhos estão! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ratinhos priminhos do Léo! Oito irmãozinhos lindinhos fofinhos! Cada um de uma cor, cada um de um jeitinho, cada um tão bonitinho! Bonitinho ao seu jeito! Nenhum irmãozinho é igual ao outro! Nenhum irmãozinho é melhor que o outro! Todo irmãozinho é único e especial! Lindinho especial! Todo irmãozinho é muito especial! Ter um irmãozinho é um presente bem legal! Tantos ratinhos vivendo em uma mesma casa! Brincando, correndo, até brigando! E se reconciliando, devem ter muitas histórias! Histórias que dão vontade de dançar! Tantos ratinhos vivendo em uma casa! Há! Inspetora bíblia! Vejo que já terminou sua inspeção! E pelo jeito, muito bem inspecionada. Sim, 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 sim. E também muito divertida. Ah, isso sempre. E por falar em ratinhos, preciso inspecionar mais lá fora no jardim. Entendo. Então, até a próxima inspeção. Até! Um montão de irmãos juntos pode ser contagiante. Vamos fabricar, vamos sonhar. Você sabia que quando diagnosticado cedo, o câncer infanto-juvenil tem até 95% de chance de cura? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. Diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil não possui causas específicas e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Assim, os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Atualmente no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes até 19 anos, cerca de 8% do total. O diagnóstico muitas vezes é prejudicado pela semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Por isso, o conhecimento de toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil é determinante para o diagnóstico rápido e, consequentemente, para aumentar as chances de cura. Por isso, fique atento a alguns dos sinais mais comuns. Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, assim como ínguas que não somem, dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças, manchas arrocheadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas, aumento no tamanho da barriga, brilho branco em um ou nos dois olhos quando a criança sai em fotografias com flash. Identificou alguns dos sinais? Procure um pediatra de confiança e tire todas as suas dúvidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Para mais informações, acesse ha.com.vc Barra Passos que Salvam Vamos fabricar Vamos sonhar Vocês se lembram que eu disse que irmãos podem ser contagiantes? E muitas famílias com muitos irmãos. E uma família com um irmão e uma irmãzinha que se conheceram de um jeito muito especial. Já percebeu que tem muitas histórias, né? Essas histórias acontecem em um lugar muito especial chamado Lar de Amor, que é um alojamento do Hospital de Amor e que foi construído em parceria com o Instituto Ronald McDonald. Você precisa conhecer de perto! E um alojamento do Hospital de Amor Vem, gente! Vem comigo! Então, aqui é o Lar de Amor! Vem conhecer comigo! A coordenadora Lilian veio nos receber! Oi, Lilian! Lilian, desde a fundação, a casa já recebeu muitas famílias, né? Muita, muitas famílias já passaram por aqui. A casa foi inaugurada em outubro de 2018 e a gente recebe famílias do Brasil todo, né? De todos os estados que vêm pra cá em busca de tratamento. A gente tem uma estrutura prontinha pra esperar essas famílias. O Lar de Amor é um lugar incrível, com mais de 3.260 metros quadrados de área construída e tem muitas histórias pra gente conhecer. A casa foi fundada em 2018 em uma parceria do Hospital de Amor com o Instituto Ronald McDonald para receber crianças e a família. A distância de um hospital pode atrapalhar bastante o tratamento contra o câncer de crianças e adolescentes. E isso acontecia muito em Barretos. E por esse motivo, em 2018, o Hospital de Amor e o Instituto Ronald McDonald inauguraram o Lar de Amor, que é uma das maiores casas de apoio de todo o país. E aqui no Lar de Amor, a criança e o adolescente em tratamento pode ficar junto do papai, da mamãe e dos irmãozinhos. Assim, toda a família fica juntinha. A gente tem alguns casos que às vezes vem a mãe primeiro com o paciente e depois a gente consegue pleitear essa vaga familiar e trazer. E esse encontro, quando acontece, quando chega o outro irmãozinho, que às vezes faz alguns meses que não vê, isso é de emocionar. Podem ficar até cinco membros de cada família. São 30 apartamentos e duas casas indígenas. É demais! Aqui tem sala de aula da classe hospitalar, sala de TV, salão de jogos, recepção, lavanderia, auditório, capela cristã e uma ecumênica. Tem brinquedoteca. Ei, aqui, pausa para a diversão. Ai, é tudo muito legal! Abner, qual o lugar que você mais gosta aqui no Lar de Amor? A brinquedoteca. Eu já imaginava. Você está aqui no Lar de Amor com quem? Com minha pai, com a minha mãe e com meu irmão. Ah, e o que você acha de ter a família toda com você? Legal. Por quê? Acho que eu consigo brincar com o meu irmão. E Giovana, o que você faz aqui no Lar? Conta para a gente várias histórias. Ah, eu consigo brincar na brinquedoteca. E o que você mais gosta de fazer aqui? Pintar e brincar. O que você gosta de assistir na TV? A fábrica de sonhos. Eu pinto, brinco. Eu faço várias coisas legais. E com quem você está aqui? Com minha mãe, meu pai, meu irmão. Minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Que legal. E como que é participar com toda a família aqui? Muito legal. Por quê? Porque eles são muito especial para mim. E já que estamos aqui, mais uma pausa. Para dançar. E para cantar. A Kate é de Santa Catarina e veio para casa acompanhada da mãe dela. E se surpreendeu com o Lar de Amor. Kate, você está aqui com a mamãe. E como é para vocês ficar aqui no Lar de Amor? Eu gosto bastante. É bem interessante a brinquedoteca. O espaço é bem grande também. Você imaginava que ia ter um espaço tão legal em Barretos? Não. Não imaginava. Agora eu quero que você fale uma coisa. Você já tem 16 anos. E sua mãe está aqui com você. Num espaço que é para a família. Isso fez diferença para você? Ah, fez. Com certeza. Só da minha mãe estar aqui. E aí meu pai poder visitar às vezes. Faz toda a diferença. Cheirinho bom. A gente chegou agora no refeitório do Lar de Amor. E é muito legal o funcionamento desse lugar. Vou mostrar para você. O cardápio é elaborado pelas nutricionistas. Que ficam lá no hospital adulto. No antenor do arte. A gente recebe o cardápio. Que é o mesmo cardápio que é servido lá. Para ficar padronizado. E aí a gente consegue fazer os pedidos por aqui. E preparar igualmente. Como a gente recebe famílias de todo canto do Brasil. Acaba que às vezes a mãe quer preparar alguma coisa mais típica. Ou que a criança queira. Que a criança esteja com vontade. Então eles têm essa liberdade de estar fazendo. E a gente tem todos os equipamentos necessários. E aqui são realizados muitos eventos. Muitos encontros. E fica tudo registrado neste Moral da Entrada. A gente entra e já vê histórias com muito amor. E olha só gente. Essas aqui são famílias que já passaram aqui pelo lar. É isso? Aniversariante do mês. A Raial. Em dia das crianças também. Todas essas ações a gente fotografa e a gente vai colocando aí. E encontramos os protagonistas de uma dessas histórias. O Reinaldo, a Ana Carla e os filhos. Esther e Pedro Henrique formam uma família linda de Porto Velho, Rondônia. E que agora vive no Lar de Amor. Mas o Reinaldo precisou vir antes para Barretos para o tratamento contra o câncer da Esther. Aí nós viemos para cá. Eu trabalhava de segurança lá. A mulher não pôde vir. Então tive que eu vir. Largar todos os meus trabalhos lá para vir cuidar da Esther Laura aqui. Então teve que trazer urgentemente ela para cá. Para fazer um transplante de medula. A Ana Carla estava grávida. E ficou meses em Porto Velho até o Pedro Henrique nascer. E quando a Esther finalmente conheceu o irmãozinho. A emoção foi gigante. Maior que a distância. Foi uma alegria imensa. Eu achei que ele ia estranhar e eu chorar como ele falou. Não, foi de boa. Brincou. Foi mais emocionante os dois juntos. Foi muito empolgante. Lindo. Tudo o que acontece no mundo fica registrado nos sonhos. Nos sonhos do nosso grande livro dos sonhos. Olá pequeninos. E olá grandões que acompanham os pequeninos. Uma cadeira. Enquanto eu espero a diretora Cláudia. Uma roupinha de bebê. Um guarda-chuva. Uma agenda. Um futebol de botão. Está tudo aqui. Olá doutora Helga Pretzel. Desculpe a demora. Mãozinha, por favor. Chá para a doutora Helga. Obrigada. Ei mãozinha. Pode trazer uma rosquinha para acompanhar? Muito obrigada. Adoro chá com rosquinha, biscoitinhos antes de trabalhar. E quanta coisa a senhora trouxe. Sim, são presentes para os filhos da minha sobrinha. Eles fazem aniversário todos juntos? Na verdade, nasceu o Ralph Júnior. E eu estou levando essa roupinha aqui para ele. Ai, que fofinha. Mas aí tem o Raymond Júnior. Dois anos mais velho. Ele adora futebol de botão. É uma criança muito precoce. E eu vou levar para ele. A Rafaela Juliana tem cinco anos. E está aprendendo a escrever. Então estou levando uma agenda para incentivá-la. E aí, preciso presentear também a Regine Janaína. A mais velha, de oito anos. Apaixonada pela chuva. Assim como eu. Obrigada, Blublacos. Doutora Helga, eu sempre ouço falar que quando a gente visita um recém-nascido, a gente também precisa levar presentes para os irmãos mais velhos, quando ainda são crianças, para não ficarem com ciúmes. Na verdade, isso é uma escolha. Os pais podem conversar com os filhos sobre o tempo de cada um e as diferentes ocasiões. E as visitas podem reforçar o que os pais escolheram. Mas crianças gostam tanto de presentes. E eu gosto tanto de presenteá-las. Levar algo também para os mais velhos acaba sendo uma escolha. E eu escolhi confraternizar. Alguém diz ser confraternizar. Sim. Sim, sim. Confraternizar com os filhos da minha sobrinha. Quatro irmãozinhos incríveis. Doutora Helga, o Léo ficou de trazer o irmão e a irmãzinha mais nova dele aqui no laboratório. E por que não trouxe ainda? Eles são mó pequenos. Agora estão na hora da soneca. Ah, irmãozinhos. Os pequeninos precisam de uma sonequinha. Assim como você precisou quando era pequeno. É, eles precisam de um monte de coisas. Eu tenho que ficar ajudando toda hora. Mas é assim mesmo, Léo. Não é, doutora Helga? Sim, sim. E isso é tão bom para o aprendizado de todos os irmãos. Os relacionamentos entre as diferentes faixas etárias dos irmãos ajudam no desenvolvimento das crianças. Estimula a fala, a coordenação motora, incentivam a empatia. E ainda, Léozinho, durante as brincadeiras e momentos em família, ensina como resolver conflitos, liderança, coragem. Você é muito corajoso, Léozinho. E esperto. Vai ser uma ótima influência para os seus irmãozinhos. Obrigado, doutora Helga. Ai, ai. Só precisa exercitar um pouquinho a paciência. Ah, a senhora tem muitos irmãos, doutora Helga? Aposto que ela tem uns 20. Igual na minha família. Ela é mó entendida de irmãos. Tenho três. Hans, Hagen e Hebe. Na família da doutora Helga, eles gostam de usar a mesma letra nos nomes. Eles gostam sim. E a senhora brincava com eles? Eles ainda moram na Alemanha. Mas eu brincava muito e sinto tanta saudade das brincadeiras de quando éramos crianças. Eu adorava pique-esconde. E se a gente brincasse de pique-esconde para relembrar a sua infância com seus irmãos? Cláudia, a doutora Helga não brinca de pique-esconde. Brinco, sim. As memórias que construímos na infância podem ser reconstruídas durante toda a vida. Eba! Tá com você, Gláucia. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Lá vão eu! Um, dois, seis, achei você, Léo! Ah, ameaçou! Só falta a doutora Helga! Ô, Léo, olha aqui! É, a doutora Helga é boa em esconder... A parte da frente do corpo! Um, dois, três, salva o mundo! Vamos fabricar, vamos sonhar E aí, pessoal, vocês estão prontos para aprender uma coisa super legal hoje? Você sabia que o Hospital de Amor realiza mais de um milhão de atendimentos por ano? Isso é muita, gente! São mais de nove mil efeições servidas em nossas unidades todos os dias. Obrigada! Para funcionários, pacientes e acompanhantes. São mais de dois mil e quinhentos cidades atendidas em todos os estados do Brasil. O Hospital de Amor tem muitas unidades de prevenção. E tem as carreiras que andam por todo o Brasil. E tudo isso custa muuuito caro e nenhum paciente paga por isso. O Hospital de Amor é o maior centro oncológico da América Latina e ele não para de crescer. E além de toda essa estrutura e tecnologia, todos os pacientes recebem o melhor atendimento além de muito amor e carinho. E tudo isso é possível graças a sua ajuda. Obrigado! Ter um irmão é tão legal e exige responsabilidade e também muito amor. Você não acha? E o que será que as crianças acham? Adoro saber a opinião delas. E para vocês, crianças, o que é ter um irmão? Minha irmã está lá em casa. É legal ter um irmão. Beijo, irmãozinho! Eu acho legal ter uma irmã, porque ela faz tudo por mim. Eu gosto muito da minha irmã. A gente fica bem mais próximo, porque ele está meio doentinho, né? Então, para ele, eu tenho que estar sempre com ele. Para qualquer coisa, ele é Cristina, Cristina, Cristina. Então, para mim, isso é maravilhoso. Fazer parte da vida dele, principalmente nessa parte. Eu amo demais o meu irmão. Para ele, para mim, ele é tudo. Do lado de dentro, é melhor. Até a próxima! Cadê o meu amiguinho, Léo? Oi, Lume! Desculpa o atraso! O que aconteceu, amiguinho? Ai, meus irmãos! O Luquinha e a Selina, elas estavam me irritando! Como assim, Léo? Eles estavam demorando! Aí, eu deixei eles para trás! Você o quê? É que a Glança falou para eu trazê-los para conhecer o laboratório. Mas aí, eles me agitaram muito e eu deixei eles para trás! Léo! Ai, Léo, precisamos ter paciência com os nossos irmãozinhos, principalmente se forem os menores. Às vezes, eu sei que eles irritam a gente, mas é porque eles estão aprendendo ainda a se relacionar. E aí, tem comportamentos que irritam os irmãos mais velhos. Eu te entendo. Mas... Você já foi assim, Léo! E alguém teve muita paciência com você. Você lembra? Hum, acho que eu lembro! E você deve ter deixado alguém irritado também. Já sei! E os seus irmãos também precisaram de paciência. Tudo isso foi bom para vocês aprenderem a se relacionar. Vamos cantar sobre isso? O irmão pode irritar. A irmã pode irritar. Os irmãos podem irritar. Os irmãos podem irritar. A irmã vai nos ensinar. Os irmãos vão nos ensinar. Os irmãos vão nos ensinar. Os irmãos vão nos ensinar. Com o irmão, tudo é melhor. É melhor, é melhor com os irmãos. Com o irmão, tudo é legal. Até irritar e aprender com as irmãs. Com o irmão, tudo é legal até irritar e aprender com as irmãs. Com o irmão, tudo é legal até irritar e aprender com as irmãs. Olá, pessoal! Que tal? Hoje vamos conversar com as Madalenas. Olá, Mari! Olá, Lena! Olá, Dadá! Hoje elas vão contar para a gente quais são as brincadeiras que elas mais gostam de brincar entre irmãs. E vamos aprender juntos como falar os nomes das brincadeiras em espanhol. Vamos lá! Quem quer começar? Vamos começar com a Dadá. Dadá, qual é o seu jogo favorito? Primeiro, vamos aprender como perguntar. Qual é o seu jogo favorito? Que quer dizer, qual é a sua brincadeira favorita? Qual é o seu jogo favorito? Qual é o seu jogo favorito, Dadá? Ah, é a mesma brincadeira da Nube Aurora. A cama elástica. Cama elástica é a cama elástica. Em espanhol, cama elástica. E que tal você, Lena? Qual é o seu jogo favorito? Ah, pular corda. A Lena adora pular corda. E eu também. E eu também. Mas vamos aprender em espanhol? Em espanhol, hablamos saltar cuerda. Pular corda é o mesmo que saltar cuerda. Muito bem, amiguita Lena! Agora vamos falar com a Mari. Qual é o seu jogo favorito, Mari? A Mari lhe gusta jugar con muñecas. Rugar con muñecas, que quer dizer, brincar con muñecas. A Mari lhe gusta jugar con muñecas. E agora eu quero saber, que juegos lhes gusta jugar juntas? Eu perguntei, quais brincadeiras vocês gostam de brincar juntas? Que juegos lhes gusta jugar juntas? Vamos allá! Que juegos lhes gusta jugar juntas? Quantos juegos? Vamos allá! Pelota. Em espanhol, pelota significa bola. Jugar a la pelota, que quer dizer, brincar de bola. As madalenas também gostam muito de bicicleta. Andar em bicicleta, que quer dizer, andar de bicicleta. Mas também você pode dizer, andar em bici. As florzinhas também gostam de brincar de amarelinha. Em espanhol, hablamos radiuela. Amarelinha, radiuela. Pique esconde também está entre los juegos favoritos de las madalenas. Em espanhol, hablamos al escondite. Pique esconde, al escondite. E que tal videogame? Las florecitas adoram. Ah, florecitas, que quer dizer, florzinhas. As florzinhas, las florecitas. E videogame? Em espanhol, hablamos videojuego. Videogame, videojuego. E tem mais um juego, estátua. Em espanhol, hablamos jugar al congelado. Brincar de estátua, jugar al congelado. Prontinho! Agora conhecemos mais sobre as brincadeiras entre hermanas, entre as madalenas. E você também pode brincar com tus hermanos e com tus hermanas. Hasta luego! Hasta luego! Olá, turma do ratinho! Hoje a nossa turma está completa! Está na hora do nosso quiz! Quiz! Pode parar! Vocês estão atompelando tudo! Nossa, nossa, desculpa! Irmãos mais novos! É que tem que ser sincronizado! E a galera está acostumada comigo apresentando! Ai, tudo ele! Hihihi! É verdade! O quadro é do Leopoldinho! Ratinho Léo! Ai, esses irmãos! Pessoal, essa é minha irmã Celina e esse é o meu irmão Luquinha! Eu trouxe eles para conhecerem o laboratório! Oiê! Oiê! Agora vamos fazer direito! Olá, turma do ratinho! Está na hora do teste de conhecimentos mais legal da TV e da internet! Está na hora do nosso quiz! Desisto! Eu estou amando! Eu também! Concentração vocês dois! Agora está na hora da pergunta do dia! Posso perguntar? Pode! Ai, ai! Por que ele? Depois você dá a resposta, Celina! Ai, tá bom! Não é fácil ser irmão mais velho! E hoje a nossa pergunta é sobre irmãos! Vai lá, Luquinha! Existem dois irmãos que ficaram muito famosos escrevendo histórias infantis! Qual o nome desses irmãos? Alternativa A! Irmãos do Weasley! Alternativa B! Irmãos superpoderosos! Alternativa C! Irmãos corajosos! Alternativa D! Irmãos Grimm! Alternativa E! Irmãos barquinhos! Tempo pra pensar! Tic tac! 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 Nós já aprendemos los numerales hasta el 20 aqui na fábrica E hoje vamos aprender los numerales de 20 a 30 Para a gente contar os irmãos de uma família numerosa igual a do Léo Ainda vamos aprender as dezenas Mas antes disso, quero ensinar de 20 a 30 Ou seja, de 20 a 30 É que de 21 a 29, escribimos todo junto Assim 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Los numerales só são escritos assim juntinhos De 21 a 29 Interessante, né? Agora vamos ver se você aprendeu mesmo Eu mostro os números e você aí de casa repete comigo Vamos praticar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Muito bem, e que tal gravar a sua classe aí de casa e mandar para as redes sociais do Instituto Sociocultural, hein? Até a próxima! Vamos hablar! A fábrica de sonhos tem muitos irmãos Tem sim Aqui e aí na sua casa A história do nascimento das florzinhas do nosso jardim E dança com os ratinhos irmãos Entendimento e brincadeira entre irmãos, pequenos e grandes No mundo dos sonhos conhecemos o lar de amor E como esse lugar lindo recebe tantos irmãos Música com a vagalume lume E o Léo finalmente trouxe os irmãos para o laboratório É, com um pouquinho de confusão E para contar os irmãos do Léo Que tal aprender os numerales en español? Dia de atividades concluído com sucesso no nosso laboratório mágico da fábrica de sonhos Irmãozinha, irmãozinho, irmãozão e muitos irmãos Como é bom ter um irmão Com o irmão a gente brinca, dá amor E principalmente a gente aprende tanto A vida é muito melhor com o irmão E se você quiser assistir novamente esse dia de trabalho sobre os irmãos Estamos no Instagram e Facebook do Instituto Sociocultural E também no Youtube ha.com.vc Barra fábrica de sonhos Continue conosco Adoramos ter você assim Pertinho Assim como um irmãozinho e uma irmãzinha Vem fabricar com a gente Seja bem-vindo a essa fábrica de sonhos Um lugar para aprender Um lugar para sorrir Um lugar para sentir que tudo pode acontecer Vamos fabricar Vamos sonhar Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores Parabéns